Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa e bem-vindos a 2019. Hoje no nosso programa vamos apresentar imagens da visita do presidente da SATA aqui à cidade de Toronto e vamos continuar também com a minha conversa com António Botelho de Novo Horizonte. Temos música com o Paulo Marco e ainda vamos dar um passeio até a China. Mais tarde no programa também vamos apresentar algumas imagens relembrando como passamos o janeiro de 2018. Temos também boas notícias no fim do programa e, como sempre, os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores. Só fica aí mesmo, faça-me companhia aqui com a Enta Nossa no primeiro programa de 2019. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Siri TV. Este é o programa de Enta Nossa de sábado, dia 5 de janeiro e queremos fazer um brinde. Um brinde, um primeiro programa do ano 2019. Feliz ano novo. A todos os nossos telespectadores. Vamos lá. Um ano cheio de saúde, paz e alegria. Muito bem, é isso mesmo que a gente precisa durante todo o ano de 2019. Obrigada por estar connosco neste sábado de manhã. Vamos iniciar o nosso programa de hoje apresentando imagens do evento que teve lugar aqui na cidade de Toronto, a convite de Azores Airlines com o novo presidente do grupo SATA. Azores Airlines juntou vários agentes de viagens e a comunicação social no Hotel Sheraton em Toronto. O objetivo foi estreitar laços entre a nova administração da companhia e os parceiros no sector no Canadá. Na apresentação do plano para a próxima época foi feita pelo COO de Azores Airlines, Ricardo Costa. A whole operation of SATA is made with the Azores in mind. Every day we connect all the Azores in Iceland and these with the other territories of Portugal, with North American continent and some countries of Europe using for this several types of aircrafts. Azores Airlines demonstrou estar disponível para criar incentivos para os agentes de viagem, algo que a companhia aérea suriana acredita que vai beneficiar ambas as partes. O novo presidente da empresa, António Teixeira, começou por pedir desculpa e demonstrou vontade de fazer diferente daqui em diante. Eu estou aqui para dizer basicamente três coisas mais uma coisa. As primeiras três coisas. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe a todos vocês. Quando eu não estou aqui, Carlos Botelho está aqui para representar o SATA, o grupo. E se ele faz qualquer coisa que eu não gostaria, ele não vai trabalhar com mim mais. Eu quero trabalhar, e ele vai trabalhar com vocês, porque vocês são a pessoa que precisamos de trabalhar muito bem no Canadá. Por favor, entendam-nos. Os últimos dois ou três anos foram não bons. O nosso imagem foi muito dançado. Mas se vocês nos acreditaram, se vocês querem nos ajudar, nos próximos dois ou três anos, A nova equipa da administração do grupo tomou posse há poucos meses. Tive a oportunidade de falar com o Presidente, que quer trabalhar de perto com o mercado da saudade e que está a fazer os possíveis para melhorar as falhas dos serviços. Quais são os planos com a dívida da SATA, com o facto que a SATA tem milhões e milhões de euros a dever? Nós temos as contas, estamos a trabalhar com o acionista único, no sentido de encontrar soluções, estamos a tentar fechar agora um financiamento algo voltado para cumprir com as nossas obrigações e estamos a preparar um modelo de reestruturação para 2019 e anos seguintes, no sentido de, em 2021, a médio prazo, apresentar uma empresa sólida e sustentável e viável para conseguir manter o excelente serviço que a SATA tem feito pelos Açores, pelos açorianos e, conforme eu digo, sem esse instrumento que é extremamente importante para a região autónoma dos Açores, será muito difícil termos as facilidades que a SATA tem vindo a oferecer. O que há de novo para a Açores Airlines e o Canadá? O que há de novo é uma enorme preocupação, em primeiro lugar, a frota, a frota que está a ser renovada, uma frota moderna, uma frota muito mais cómoda e que, penso, irá ao encontro dos ensejos de toda a população, nomeadamente dos imigrantes e de toda a população que queira visitar os Açores, aqui do Canadá. Em segundo lugar, uma grande preocupação, querendo, na imagem que eu referi aqui na reunião, que durante os últimos anos não foi a melhor marca que a SATA ou as Açores Airlines deixou aqui no Canadá, queremos recuperar a confiança dos nossos clientes, dos nossos imigrantes, dos nossos turistas que queiram visitar os Açores, através de dois grandes objetivos que pretendemos já no verão de 2019, que é a pontualidade e a regularidade dos nossos esforços. Com isso, temos a certeza que apostando e implementando as medidas certas para conseguir esses dois grandes objetivos, juro que são os principais fatores que os nossos clientes procuram, é a regularidade, a pontualidade, para evitar constrangimentos que vimos nos últimos anos a acontecer. E foi um prazer conhecer o novo presidente da SATA, Dr. António Teixeira, durante a sua visita aqui à cidade de Toronto. E esperamos que 2019 seja um ano melhor do que 2018 para a Açores Airlines e para todos que vão viajar com a Açores Airlines este ano. Vai ser melhor porque eles têm novos aviões e o facto de terem novos aviões têm passagens muito mais descaras, só para eles vai ser, obviamente, muito melhor do que tem sido em 2018. Nós vamos agora apresentar os primeiros bons conselhos de 2019 dos nossos amigos patrocinadores. Promoção da Semana de Pavão Meats and Deli Peito de Frango sem Osso 3,69 pound Presunto inteiro 69,99 Carne de novilo sem osso excelente para assar 5,99 pound Carne de porco sem osso 1,99 pound Especiais só no talho do pavão no 1435 da Danda Street West Pavão famoso pela qualidade e preço Novo Horizonto é centro de tratamento total do ser No Novo Horizonto pode obter todos os seus produtos naturais ervas, chás e vitaminas No Novo Horizonto trata da sua saúde emocional No Novo Horizonto cura-se de dentro para fora Seja verdadeiramente saudável Visite Novo Horizonto 999 Bloor Street West I've worked in construction for 40 years I am and always will be Leuna Este Natal ofereça e receba uma prenda de Aguiar Fine Jewelry A escolha de uma vasta coleção de ouro português relógios coroas do Espírito Santo e bandeiras figurinas de Santo Cristo e Menino Jesus O Pai Natal deixou aqui as suas prendas no Aguiar de Jewelry Venha cá buscá-las Visite Aguiar Fine Jewelry para as suas prendas de Natal